Olá, esse é o Turbvap, o canal da Turbina Vapor, Turbomáquinas com geração de energia, com mais um Turbvap Conversa. Esse é o episódio 7, falando sobre turbomáquinas compressores. Não tenho falado muito aqui de compressores, embora esse aqui é o canal das turbomáquinas, mas hoje eu tenho aqui o apoio, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre compressores. Eu estou aqui com um colega, eu vou apresentar ali para vocês, estou com o Roberto Trempe. Boa noite, Roberto, tudo bem? Boa noite, peixe, tudo certo aí? Tudo em paz. Ô, Roberto, vamos falar um pouquinho hoje, eu fiz um convite, pessoal, para quem está acompanhando aí, né? Eu fiz um convite aí para o Roberto, para ele fazer uma participação, dar uma palhinha para a gente aí, para a gente estar falando um pouquinho sobre compressores, né? De forma bem ampla, bem geral e bem dinâmica, tá? Aí depois, se for surgir, aí demanda, se o pessoal tiver interesse por coisas específicas, a gente conseguir conciliar, né, Roberto, agendas, aí a gente pode voltar com mais assuntos aí, e você compartilhar um pouco de experiência. Uma sessão de perguntas e respostas, uma entrevista, perguntas não combinadas, essas são as piores, mas tudo bem, vamos ao que interessa. Ô, Roberto, se você pudesse, só rapidinho, bem brevemente, aí depois eu deixo, né, a apresentação, não vamos ficar contando o vasto histórico aqui, que são muitos anos de estrada, né? Só para a gente poder dar um overview aí para o pessoal. Ok, eu sou engenheiro mecânico, formado em 1978 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com curso de especialização em engenharia de manutenção para a indústria do petróleo. Comecei a trabalhar em 1979 com uma companhia brasileira de petróleo, aposentei-me em 2016, depois de aposentado fui trabalhar numa companhia internacional fabricante de turbinas a gás, e posteriormente vim a trabalhar numa companhia de petróleo aqui no Mar do Norte, na Escócia. Monitoro 18 plataformas de produção, e todas as turbomáquinas, todos os equipamentos dinâmicos dessas plataformas estão sob minha guarda, é o que eu faço. Excelente, então deu para ver, né, pessoal, que tem bastante experiência aí, e é isso que a gente pretende passar para vocês hoje, né? A gente já está aqui com a apresentação, tá? Com o início aqui. Então a ideia, como eu falei, né, Roberto, como nós combinamos, é dar uma visão bem geral, bem ampla, se o assunto se estender muito, a gente pode depois cortar em partes aí para não ficar um negócio muito cansativo, e a gente vai postando, vai divulgando isso aí, né? Esse material é o material que eu dava em oito horas num curso de pós-graduação no Rio de Janeiro. E o que eu vou apresentar é o mesmo material. Qual é o grande segredo? Eu vou falar menos, né, e mostrar mais. Porque durante o curso de oito horas, as telas de apresentação são chamariz para a conversa, né? A essência da aula é a conversa, e não o que está escrito. Então eu vou falar menos. Se eu estiver falando demais, me aviso. Não, a gente está aqui para ouvir mesmo, o que for possível você compartilhar conosco, né? Vai ser um prazer. Já de antemão, eu já deixo aqui o agradecimento, tá? Muito obrigado aí pela disposição e pela paciência, tá? De estar compartilhando aí com a gente. Isso faz parte da vida. É. E vamos lá, então. Se quiser começar aí, o que de fato são compressores? Vamos falar para o pessoal aí. Então, para encurtar o assunto, vamos parar com a tela inicial, não precisa dela. Vamos para a segunda. As máquinas hidráulicas têm três tipos, né? São aquelas que fornecem energia ao fluido e em escoamento, são as máquinas motrizes. Tem aquelas que retiram energia do fluido e tem aquelas que transformam, tá? E agora vamos ver quem é quem. As máquinas motrizes, tá? São aquelas que impulsionam, dão energia. Então são bombas e compressores. As que retiram energia são as turbinas, as rodas d'água, né? E as mistas são aquelas que não têm classificação em nenhum livro, né? Serve para fazer coisa. Transformam a energia. Existe em qualquer livro, qualquer compêndio, a classificação dos tipos de máquinas. Inclusive, essa aqui que eu estou apresentando tem um equívoco. Isso aí divide equipamentos em turbomáquinas, né? Tem máquinas que não são giratórias. Turbo é turbilhão, né? Então o conceito de chamar tudo isso de turbomáquina é um erro. Muitas pessoas, inclusive aqui no Brasil, cometem esse erro de origem dos equipamentos, né? E dizem, ah, compressores alternativos são turbomáquinas, não são turboturbilhonamento. Já vamos ver como é que é o turbilhonamento. Vamos lá. Então tem as que fornecem energia e as que consomem energia. As que consomem energia são os compressores, as bombas, tá? Sopradores, ventiladores, etc. e tal. E elas se dividem em dois tipos, as dinâmicas e as volumétricas, tá? Nas dinâmicas já tem as máquinas centríficas e as máquinas axiais. E nas volumétricas são todas aquelas que têm deslocamento positivo e podem ser alternativas e rotativas. Engrenagens, parafusos, lóbulos, etc. e tal. Não vamos falar das turbinas que estão aqui no lado da esquerda da apresentação para o próximo capítulo. É assim que a gente ganha tempo na apresentação. Sem dúvida. Vamos lá. Compressores tem tudo quanto é lado. Não adianta me perguntar onde é que tem compressor. Eu te posso dizer que é mais fácil procurar onde não tem, né? E cada aplicação tem um tipo, uma construção, uma engenharia, o produto, o fluido, tudo, né? Você tropeça em compressores. Tem compressores gigantescos, um atrás do outro, como esses aí. Uma planta de etileno. A elevação de pressão é tão grande que precisa de três carcaças para fazer o serviço. Na direita temos a mais baixa pressão, no meio temos a média e na esquerda temos a de mais alta pressão. Quem não sabe disso, vê o tamanho dos parafusos que fecham a carcaça, vocês já ficam sabendo de onde é para onde é. Aí tem um grande erro. Compressor do meio é de difícil manutenibilidade. Isso é uma dica. Não foi projeto meu. Eu, quando compro maquinário assim, eu dou um jeito de colocar aquilo que não é movido no meio. O motor ou o compressor central. Os principais ficam nas pontas. Quem já trabalhou comigo sabe que eu nunca cometi um errinho desses. Isso aí é impossível de ser desmontado. Vamos lá. E tem em tudo quanto é lado isso. Numa companhia de petróleo de bom tamanho, normalmente os compressores são distribuídos assim. Em terra, vamos imaginar se a companhia de petróleo tem 24, 25 plantas e 50. As plataformas tem 30 cada, senão já dá para saber as contas aí. Estações de compressão de vários gasodutos, são seis compressores por estação. E terminais de transporte de gás, mais ou menos 10 compressores, dependendo do número de produtos que são comprimidos. Então, nós estamos falando de 5 mil compressores em uma boa companhia de petróleo. E isso dá dinheiro. Gasta e dá dinheiro. Então, o que o compressor faz? O compressor faz e ele movimenta fluidos em estado gasoso, aumentando sua energia. De que jeito? Aí vocês veem aí um diagrama chinês, em que nós temos uma força empurrando com uma certa área, um determinado volume, através de um certo curso. Não vou me preocupar com isso, porque todo mundo aprendeu isso na faculdade. É isso aí. Sabendo que trabalho é força e distância, W é igual a F vezes L, força vezes distância. Aí, fazendo uma matemática de separando, a gente vai pegando ali a pressão vezes área, que é a força, né? Aí a área junta com o curso e, pum, temos o volume. Se a gente dividir isso pelo tempo, nós temos a potência, né? E encontramos uma grandeza chamada vazão, que é o volume na unidade de tempo. Vazão ou capacidade é a arma do compressor. Como é que o compressor funciona? Pelo princípio da continuidade, né? A lei da continuidade da massa, tudo que entra é o que sai. Se a gente está mudando a velocidade, tem que alterar a pressão. Se a gente está alterando a pressão, tem que alterar a velocidade. E a vazão em massa, se a gente não fizer nenhuma extração, nenhuma injeção, é o que entra, tem que ser igual a saída. E a vazão em massa é a vazão volumétrica vezes a massa específica. Ahá! Isso aí não é igual da bomba? É igual da bomba. Bombas e compressores é tudo a mesma coisa. A diferença é compressibilidade. Então, quem entende bomba, entende compressor. Quem entende compressor, entende bomba. Quem não entende de um, também não entende do outro. Então, vamos lá. Conservação de energia e equação de Bernoulli, a gente vê depois. Que tipo de compressor? Tem dois tipos, basicamente, né? Viram aquela árvore que eu fiz lá. Ou são dinâmicos ou são volumétricos. Os dinâmicos, eles embalam o fluido. Convidam o fluido a escoar. Os volumétricos empurram na força, na paulada. Então, um é gracioso e o outro é autoritário. Então, nos centrífugos e nos axiais, que são dinâmicos, o fluido é impulsionado cineticamente. Ele recebe um aumento de energia por um dispositivo impulsionador, impelidor, e embala o fluido, fazendo com que o fluido queira seguir o caminho que é dado para ele. Muito bem. Uma vista em corte de um compressor trivial. Nós temos... Deixa eu pegar um cursor aqui. Temos um eixo. Estou vendo o meu cursor aí? Sim, sim. Eixo, mancais, etc e tal. Tem um, dois, três impelidores em sério. Ou seja, o ar entra... Entra por onde, hein? Pelo lado grosso ou pelo lado fino? Se nós estamos comprimindo, então o ar entra pelo maior bocal. Porque vai sair apertado. Então, o ar entra aqui na pressão de sucção. É sucionado por esse primeiro impelidor. Descarrega para ele. Ele vem aqui, faz essa curvinha nos difusores. Entra na sucção do segundo. É descarregado pelo segundo. Faz essa curvinha aqui pelos difusores. É na sucção do terceiro. Faz a curvinha final. É... Sai aqui na última voluta. E pum, vai para o serviço dele. Ok? Ok. Primeira parte da aula é o seguinte. Reconhece-se a sucção e a descarga pelo tamanho dos bocais. E aí, Roberto, se puder fazer uma analogia, né? Porque aqui a gente fala muito de turbinas também. Aí cai um pouco naquilo, né? É uma turbina de sinal invertido, né? É igual. O sinal menos. O sinal menos nas equações de quantidade de movimento transforma uma turbina no compressor. Então, quem entende de bomba entende de compressor. Quem entende de compressor entende de turbina. Quem entende de turbina entende de ventilador caseiro. É isso aí. Entendeu? Quem entende de secador de cabelo. Bom, quem não tem cabelo não precisa entender. Mas tudo certo. Mas é por aí, tá? Então, vamos lá. Tá entendido aí? Com certeza. A parte mais importante é não se perder no campo. Melhor, mostrando aquilo que eu acabei de mostrar. Tá aqui no Enclose, né? Num compressor mais decente. Uma fotografia mais decente. Esse movimento. Isso aqui tá girando. Isso chama-se o impelidor. Esse aqui é o outro impelidor. Tudo isso aqui preso no eixo. Compõe o rotor. Então, olha aqui. Na fotografia, a cores. O eixo. Um impelidor. Outro impelidor. Outro impelidor. Outro impelidor. Então, olha aqui. Eu falei na foto anterior que o bocal mais largo é o bocal de sucção. Então, eu posso perguntar para as pessoas que prestam atenção de onde para onde é o fluxo. Ou seja, qual é o primeiro impelidor? Qual é o segundo impelidor? Qual é o terceiro? Qual é o quarto? Ou seja, o primeiro estágio, o segundo estágio, o terceiro estágio, o quarto estágio. Ou é de trás para diante, de cabeça para baixo, ou invertido. Algum palpite, peixe? Começa o primeiro estágio onde está o impelidor mais largo. É isso aí. A largura do canal é proporcional à baixa compressibilidade. E o outro lá no finalzinho está fininho, 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 porque o ar já está todo apertado. De novo, analogia pessoal de turbina. O contrário lá na turbina. Ela entra pela menor palheta, pelo menor estágio e sai na descarga pela maior roda. Isso aí. Vamos andando. Vamos andando que o serviço está andando. Tudo isso montado, né? Cabe numa carcaçona aí, ó. Então, olha aí, ó. Aqui dá para ver. Esse bocal aqui, a gente já sabe qual é. E esse bocal, a gente já sabe qual é. Viu? Sabe quem é que está aqui? Uma turbina, seu peixe. Olha aqui, ó. Tá? E aí, ó. O vapor chega por aqui e desce por aqui. Não, senhor. O vapor sai por aqui. Por quê? Porque a turbina é de trás para adiante. Onde tem maior tamanho, a maior roda é aqui. Então, o vapor está subindo. Deve estar chegando lateralmente através dessa linha aqui. Tá? Então, a região de entrada está por aqui e vai caminhar onde o meu mouse está indo até sair na última roda. Como está saindo para cima e não está saindo para baixo, seguramente isso é uma turbina de contrapressão. Porque se tivesse um condensador, né? Seria bom que ela está para baixo. Então, isso aí. As fotografias dizem mais do que a gente imagina que elas digam. Tá? Então, vamos andando. Vamos andando. Por enquanto, está fácil, né? E é fácil. Difícil é entender o que é isso aí. Isso é uma máquina axial. Que é aquela história. Nem tudo se consegue centrifugamente. As grandes vazões e menores pressões, às vezes, requerem uma máquina axial. Quem sabe de turbina a gás, sabe que o início da turbina a gás tem um compressor exatamente que nem esse, tá? É uma máquina que dá um milhão de normais metros cúbicos por hora de vazão para dar uns dois, três bar de aumento de pressão. O negócio é grande vazão. Então, essa é a paixão da minha vida. Uma máquina axial. Aquilo que eu acho que eu... Se eu pudesse casar com uma delas, eu casava com uma máquina axial. Tá? Ok. Vamos mudar de assunto. Os compressores volumétricos não são nada carinhosos com o fluido. Eles literalmente empurram, empurram, forçam, dão paulada. Tá? E eles fazem isso alternativamente, com movimentos reciprocantes. Aí o nome, né? Que vai e vem. Ou os rotativos, que podem ser de engrenagem, de lobos, de paletas, que são máquinas que têm uma cavidade progressiva que pega numa certa posição o fluido e empurra ele para outro. E como vai empurrando e vai comprimindo, vai apertando. Então, aqui no compressor de lóbulos, a gente vê que a sucção é por aqui, ó. Por quê? Pela mesma observação que a gente vai no centrífugo, né? O gás não está comprimido. À medida que ele está sendo apertado, né? Ele sai. Então, olha aqui, ó. Entra aqui, né? Roda e sai para lá. Tá? Já nos compressores alternativos, é um movimento muito mais parecido com o vai e vem, né? De seringa de injeção, né? Êmbolos, pistões. Tá? Isso aí. Vamos andando. Vamos andando que isso aqui não interessa. Ó. As vezes a fotografia e o desenho são tão iguais, né? Quando a gente tem a sorte de arranjar o compressor igual ao da fotografia, fica fácil de ver. O compressor de um cilindro, um estágio, né? Tem aqui uma biela manivela acionada por uma correia. Isso é do século XIX e ainda funciona até hoje, tá? Então, os componentes são muito parecidos com os componentes dos motores alternativos que a gente reconhece fácil, né? Vira brequim, cruzeta, pistão, haste, né? Anéis de vedação nos pistões. Existem válvulas também de sucção de descarga, basicamente. Então, essa é a máquina mais rudimentar que existe, né? Desde o século XIX. Só melhorando aqui os compressores alternativos com funcionamento em admissão, compressão, descarga e expansão, como os motores também. Os vira brequim estão aqui, acionando bielas, cruzetas, sapato de cruzeta. E aí está aqui, ó. Aqui em 3D, aqui o corte daquela mesma máquina lá, para vocês se recordarem que está aqui, ó. Tudo que está aqui, está lá também, tá? Ok. Ok, vamos passando. Quando junta um monte deles, ó, um compressor alternativo de grande porte, é isso aí. Isso é compressor de tamanho de locomotiva, né? Isso aí é utilizado para levantar a pressão de equipamento. Ah, levantar a pressão, mas o outro compressor também não serve? Não, depende. Se tu está querendo fazer um aumento de pressão razoavelmente considerável, compressor centrífego não faz, porque há um ponto que ele não convida mais o fluido. O fluido não consegue mais. Mas então, normalmente, quando a gente passa de 100 bar, 110, 120, 150 bar, tem que utilizar a máquina alternativa para subir de pressão. Ou colocá-las em série. Começa com a pequena e o centrífego vai aumentando, vai aumentando. E no final, no quarto, quinto estágio de compressão, tem que botar um compressor desse. E esse compressor da figura, inclusive, é um compressor de quatro estágios diferentes. Aqueles dois cilindros azuis no final da fotografia, ali, lá de trás, são os maiores. E são o da direita, o de admissão do primeiro estágio. O segundo estágio está na esquerda. O terceiro estágio é o primeiro daqui da frente, o vermelho da direita. E o último é o quarto aqui, que é o primeiro da esquerda. Pelo mesmo princípio da compressão. É porque eu estou diminuindo o volume, então, olha aí. O primeiro cilindro é maior que o segundo, que é maior que o terceiro, que é maior que o quarto. Mas as pressões reinantes, justamente, são maiores. Então, vocês vão ver que a espessura no quarto estágio é razoavelmente mais significativa do que a do primeiro. Ok? Então, é sempre assim que a gente reconhece o tamanho das coisas. Vamos lá.